Olá, pessoal! Hoje, aqui no canal, vou mostrar pra vocês a minha nova paixão, que é fazer essas bolsas de tecido. Olha só! E estou fazendo ela com essas santinhas. Eu encontro o risco dessas santinhas na internet, no Pinterest. E a gente só faz algumas adaptaçõezinhas, né? Pra ela ficar assim mais infantil, com rostinho infantil. E tá sendo assim a sensação do momento, essas bolsas. Vou mostrar. Não deu pra gravar, porque eu já entreguei as outras que eu fiz. Já fiz várias bolsinhas dessa. E essas daqui, ainda vou entregar, tá? Olha, essa aqui é Nossa Senhora das Graças. Não vou dar o tamanho pra vocês, porque cada cliente pede num tamanho, tá? Então, nós temos aqui. O que que eu utilizei? Um tecido, um algodão cru, tá? Essa daqui foi um algodão cru, mais lisinho. Foi até bem mais fácil pra fazer a pintura, tá? Este daqui é o Padre Pio. Foi um algodão mais grosso, um pouquinho. Tudo do mesmo preço, tá? Mesmo preço, o valor do tecido. Só que um tem um metro e quarenta de largura, e o outro, mais fininho, é mais largo um pouquinho. Não sei se tem um metro e oitenta, um metro e noventa, um negócio assim, tá? Então, pra fazer essas bolsas, eu utilizei, além do algodão cru, fiz a pintura. Aqui atrás, coloquei um tecido, tá? Porque esse tecido aqui é bem mais em conta do que este. Por exemplo, esse aqui é vinte e cinco reais o metro, tá? Esse aqui, eu ainda consigo comprar por dezoito e dezenove, dependendo do local. Que na maioria das lojas, tá mais de trinta. Aí, tem um local na cidade vizinha aqui, que eu consigo comprar com preço mais em conta um pouquinho, tá? Tem o zíper, tem essas alças que eu prefiro de algodão, tá? Porque eu já fiz uma de nailo, que eu vou mostrar pra vocês. A de nailo fica isso regando no ombro. Não tá essa de algodão aqui, não, tá? Agora, dentro, eu procuro fazer um arremate, colocar um forro, ó. Aqui, eu coloco um bolso com zíper. Se a pessoa quiser guardar alguma coisa, assim, né? Uma carteira, alguma coisa mais importante, um dinheiro. Por dentro. Aqui, do outro lado, tem outra divisória, ó. Faço essas divisórias aqui. É bem arrematado, ó. O arremate aqui. Bem feitinho, tá? Faço com pintura e faço com bordado também. Ah, utilizei também a manta acrílica. Que é uma manta que dá esse... Olha, como se fosse uma almofada, né? Você pode usar essa manta acrílica. A gente compra a R1 ou a R2. A R1 tem cola só de um lado. A R2 tem cola dos dois lados. A R1 sai bem mais em conta do que a R2. Eu uso a R1, porque o preço é melhor. Mas, pra trabalhar, a R2 é mais firme. É bem melhor pra trabalhar a R2. Tá bom? Fiz também essa aqui, ó. Toda bordada, olha. Que luxo. Muito bonita, né? Esta é minha. Fiz pra mim. E aonde eu vou, eu levo. Eu viajo, eu carrego essa bolsa. Gosto do tamanho. Cabe tudo que eu preciso aqui dentro. E aqui atrás, eu coloquei... Olha, um tecido. Poderia ter colocado tudo de algodão cru, né? Mas, preferi colocar uma outra cor de tecido aqui. É o mesmo acabamento aqui dentro. Não vou mostrar, porque tá cheio de coisas. Das minhas coisas. Aqui dentro, aqui, até álcool. Tem aqui dentro. Então, tem uma outra que eu fiz menor, um pouquinho. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Esta daqui, foi a primeira que eu fiz. Fiz bem menor. Esta aqui, eu utilizo pra levar pra igreja. Com os meus materiais, que eu uso lá na igreja. Na hora das celebrações. Quando eu falei com vocês que eu prefiro a alça de algodão. É porque eu já tenho experiência, tá? Esta aqui é a alça de nylon. E ela fica, ó. Escorrega. Você coloca no ombro. Ela fica bem escorregadia. Então, ó. Eu coloquei uma alça maior. Porque a bolsa é bem menor. Esta pintura aqui. É um cursinho que eu comprei do Marcos Rodrigues. Ele ensina a pintar muito bem. Tá? Então, esta pintura aqui. Foi um cursinho que eu comprei dele. Ok? E já estou com encomenda pra mais duas bolsas. Aqui, ó. Nossa Senhora Aparecida. Já fiz duas bolsas com Nossa Senhora Aparecida. Vou fazer uma outra agora com Santa Helena. Tudo encomenda, viu, gente? A pessoa escolhe o santinho. Eu não faço assim pra vender, não. Porque pode ficar estocado e dar volume. Então, se a pessoa me encomenda, eu faço. Ela escolhe o tamanho. E eu calculo aí o quanto eu gastei. E vendo a bolsa, tá? Então, quem me ensinou a fazer essas bolsas foi minha prima lá de São Paulo. Ela que me ensinou a fazer essas bolsas. E a respeito do preço também, foi ela que me ensinou a calcular. Por exemplo, comprei o tecido, né? Olha lá. Quanto que eu gastei no tecido. Corto o tecido e vejo quantas bolsas vai dar aquele tecido. Vamos supor. Calculei tudo. O tecido que eu gastei pra fazer uma bolsa. O zíper. Quanto é o metro. Quantos centímetros eu gastei aqui. Esse cursor. Tudo tem que colocar, gente. Tá? Aí, às vezes, a pessoa fala assim, como você faz pra calcular? Eu aprendi assim. E bolsa dá pra fazer isso. Agora, crochê, agora tá ficando um pouquinho complicado, né? Por causa do preço do barbante. Mas, a bolsa dá. Ainda tá dando pra fazer assim. Ó, eu calculo o preço do cursor, do zíper, da alça, o metro. Tem lugar que você compra mais em conta. Tem lugar que não. Tá? Eu compro o rolo bem grande mesmo. Que aí sai bem mais em conta. Tá? E calculo tudo. Vamos supor. Gastei 25 reais de material. Aí, eu coloco 25 de material, 25 do meu trabalho e 25 do meu lucro. Tá? E somando isso tudo aí, eu olho a quantidade, né? Posso vendê-la por 75. Entenderam? É assim que nós calculamos pra vender essa bolsa. Pano de prato é a mesma forma. Você calcula todos os pedacinhos. Ah, não vou... Esse cursor aqui custou 50 centavos? Tem que colocar. Tá? Porque seu lucro, às vezes, tá naquilo ali, né? Naquela pequena quantidade. Porque artesão não ganha muito. Então, se você não calcular as pequenas coisas, aí fica complicado, tá? Às vezes, deixo passar batido, é a linha, né? A linha nem coloco em conta, não. Porque aí, eu já tiro no meu lucro. Tá bom? Agora, eu vou mostrar pra vocês aí as outras bolsas que eu fiz. Vai ser em fotos, tá? Olha só que lindeza com esta bolsa. Agora, vamos ver por dentro, ó. Tem uma repartição aqui com zíper. E tem outras repartições aqui, ó. Colocar celular, chave e outra aqui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa experiência e nova experiência que estou tendo aí agora, de confeccionar essas bolsas. Muito obrigada e até o próximo vídeo.